Queridos amigos do canal Encontro Divino, é com imensa alegria e gratidão que damos as boas-vindas a todos vocês, para este momento de conexão especial com o Divino. Hoje, reunimos-nos aqui para mergulhar nas profundezas do amor de Deus, uma fonte inesgotável de conforto, esperança e renovação. Que possamos abrir nossos corações e mentes, para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos a este Santuário de Paz e Serenidade, onde juntos, em união de Espírito, buscaremos a presença divina e nos deixaremos envolver pelo seu amor incondicional. Agora, convido a todos a fecharem os olhos e permitirem-se mergulhar, em uma atmosfera de tranquilidade e reflexão. Concentrem-se exclusivamente na oração que iremos compartilhar, deixando de lado as preocupações do mundo exterior, e abrindo espaço para a voz suave do Divino ecoar em nossos corações. O título desta oração é Deus é amor, e convido cada um de vocês a se deixarem envolver pela profundidade e magnitude desse amor divino, que nos sustenta e nos guia em todos os momentos de nossas vidas. Por favor, fechem os olhos e concentrem-se na presença amorosa de Deus ao nosso redor. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, para não perderem nenhum dos nossos momentos de conexão divina. Ó Deus de amor eterno, neste momento sagrado, nos unimos em oração diante de Ti Senhor, reconhecendo a grandiosidade do Teu amor, que transcende todo entendimento humano. Tu és a fonte de todo amor, a essência que permeia cada fibra do universo e habita em cada coração humano. Nesta oração, queremos mergulhar na profundidade do Teu amor, compreender a Sua magnitude e expressar nossa gratidão, por essa dádiva incomparável. Em meio à turbulência deste mundo, encontramos refúgio em Ti Senhor, Deus de amor. Tu és o farol que guia nossos passos nas trevas, a mão que nos sustenta nos momentos de fraqueza e a voz suave que nos conforta, nas horas de aflição. Diante da incerteza e do caos, o Teu amor permanece inabalável, como uma rocha firme em meio às ondas tumultuosas do mar. Ao contemplarmos a Tua Palavra, encontramos inúmeras passagens que testemunham a magnitude do Teu amor. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, lemos. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta simples, mas profunda afirmação resume a essência do Teu ser, ó Deus. Tu és amor em sua plenitude, a manifestação máxima do amor que supera qualquer fronteira e transcende qualquer limitação. Essa passagem nos convida a refletir sobre a natureza do amor divino. É um amor que não se limita a palavras vazias, mas se expressa em ações concretas. É um amor que não faz acepção de pessoas, mas se estende a todos os seres humanos, independentemente de sua raça, religião ou status social. É um amor que perdoa, cura e restaura, mesmo quando somos indignos de tamanha graça. Diante dessa revelação, somos confrontados com a nossa própria capacidade de amar. Será que amamos verdadeiramente como Deus nos ama? Será que somos capazes de estender o mesmo amor incondicional aos outros, assim como Ele nos ama? Continuando em João 4, versículo 16, encontramos outra afirmação poderosa sobre o amor de Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Aqui, somos convidados não apenas a reconhecer o amor de Deus, mas também a viver em comunhão com Ele, permitindo que esse amor transforme nossas vidas e influencie nossas interações com o mundo ao nosso redor. Permanecer no amor de Deus é mais do que um estado emocional passageiro, é um compromisso contínuo de viver em conformidade com os seus mandamentos e refletir o seu caráter amoroso, em todas as áreas de nossas vidas. Isso significa amar nossos vizinhos como a nós mesmos, perdoar aqueles que nos ofendem e buscar a reconciliação em vez de alimentar o ressentimento. É um chamado para transcender o egoísmo e cultivar um coração generoso e compassivo, inspirado pelo amor divino que habita em nós. Quando olhamos para a vida e ministério de Jesus Cristo, vemos o amor de Deus, personificado de maneira tangível. Em João 3, versículo 16, encontramos talvez a declaração mais poderosa sobre o amor divino. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Aqui, o sacrifício supremo de Jesus na cruz revela o amor incomparável de Deus pela humanidade caída. Ele estava disposto a suportar o sofrimento e a morte, para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai, e desfrutar da vida eterna ao seu lado. A morte e ressurreição de Jesus são o ápice da história da redenção, demonstrando o amor incondicional de Deus, em sua forma mais pura e sublime. Ao contemplarmos o sacrifício de Cristo, somos confrontados com o verdadeiro significado do amor sacrificial, e somos desafiados a amar da mesma maneira. Assim como Jesus deu livremente sua vida por nós, somos chamados a sacrificar nossos próprios interesses em prol dos outros, a servir com humildade e estender a mão da graça mesmo aos mais indignos. Ó Deus de amor infinito, à medida que meditamos sobre a profundidade do teu amor revelado em Jesus Cristo, somos tomados por uma sensação avassaladora de gratidão e reverência. Como podemos retribuir tanto amor, Senhor? Como podemos expressar nossa gratidão por um presente tão precioso e incomparável? Que nossas vidas sejam um reflexo vivo do teu amor, uma testemunha radiante da tua graça transformadora. Em teu amor, encontramos esperança para o desesperado, cura para o ferido e consolo para o aflito. Nenhum outro amor pode preencher o vazio em nossos corações, ou satisfazer nossa sede de significado e propósito. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todo amor verdadeiro. Em ti, Senhor, encontramos a plenitude da vida e a promessa da eternidade. Que este momento de oração seja um lembrete constante do teu amor, que nos cerca como uma poderosa muralha, protegendo-nos dos ataques do inimigo e fortalecendo-nos em meio às provações da vida. Que a nossa fé seja edificada sobre a rocha sólida do teu amor, para que possamos permanecer firmes mesmo diante das tempestades mais violentas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco agora e para sempre. Amém. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, para que mais pessoas possam se beneficiar, deste momento de conexão espiritual. Fiquem atentos aos nossos próximos vídeos diários, que serão publicados às 6 da manhã e às 18 horas. Contamos com a participação ativa de cada um de vocês, para tornar este espaço ainda mais especial e enriquecedor. Amém. 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 Amém.